Olá, Pai do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, amigos, vocês que nos acompanham aqui no canal, que Deus possa vos abençoar em nome do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui para louvar e agradecer ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? E neste momento eu quero adorar ao Senhor Jesus com louvor que o Senhor, Ele tem me concedido este louvor. Neste momento eu quero adorar ao Senhor Jesus com este louvor que o Senhor Jesus, Ele tem me concedido, amém? E que o Senhor Jesus, Ele possa falar no teu coração neste momento, amém? Que Deus os abençoe, então vamos adorar a Deus, amém? Oh Jesus, te peço agora, socorre as tuas beijas, desiste em oração e não desiste da deseja. As lutas de cada dia, recebemos pela oração, assistirem a tua igreja, aguardando a salvação. Uma igreja aqui na terra, recebemos pela oração, assistirem a grande parede, A gente, recebemos pela oração, assistirem a tua igreja, aguardando a sua 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 igreja. A gente, recebemos pela oração, assistirem a tua igreja, aguardando a sua igreja, aguardando a sua igreja, aguardando a sua igreja, aguardando a sua igreja. A gente, recebemos pela oração, assistirem a sua igreja, aguardando a sua igreja. A gente, recebemos pela oração, assistirem a sua igreja, aguardando a sua igreja, aguardando a sua igreja, aguardando a sua igreja.